Gente, hoje aqui eu vou tá fazendo um fugareiro. Aí, pessoal, eu não vou fazer o pilaste, né? Levantando as paredes de barro, não. Aqui eu vou utilizar pedra e o barro. Eu vou fazer a base, né, do fugareiro com apenas pedra e barro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bem, pessoal, hoje aqui já é outro dia. Ontem eu terminei de preencher ali o lugar das pedras. Fiz só a base de baixo, né? A parte de baixo. Aí, esperei pra secar um pouco, né? Porque eu levantei ele só na pedra. Geralmente a gente faz fazendo, levantando o pilaste e fazendo as paredes de barro, né? Mas eu achei mais prático fazer com as pedras. Aí ficou assim a base. Agora aqui eu vou colocar os tijolos, vou colocar os ferros, né? Pra tá fazendo a boca do fugareiro. As duas bocas, né? Eu vou fazer um fugareiro de duas bocas. Então, vamos lá. Dá continuidade aqui à construção do meu fugareiro. Aí, esses tijolos aqui, gente, eu dei esses tijolos. Que é a quantidade de tijolos que eu vou precisar pra tá fazendo o fugareiro. Coloca um aqui. O outro vai aqui no meio. Porque vai ser de duas bocas. Um pouco afastado da parede, né? Porque senão fica muito perto lá da parede. Aí também não dá certo. E o outro tijolo vai aqui. Aqui vai ser um fugareiro de duas bocas. É assim que se faz. Aí aqui eu vou pegar aqui, ó. O ferro vai aqui. Você vai colocando os ferros. Aqui pegou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis ferros. Não pode ficar muito longe um do outro. Porque senão estraga o carvão, né? Não aproveita quase nada o carvão. O carvão cai todo embaixo. Aí você tem que tirar no olho mesmo, né? Na distância do ferro que você quer. Agora eu vou começar a colocar o barro. Aí dá uma olhadinha. Que é para o barro aderir, né? O barro poder grudar. Aí essa parte aqui também da parede, ó. Eu vou dar uma rebocada nela, né? Deixar bem lisinho. O barro também eu deixei molhado de ontem. Fica até melhor de trabalhar. Colocar aqui primeiro no meio. Não é muito difícil não, gente. Fazer fogareiro não. E ajuda muito, né? Porque economiza muito gás. Como aqui tem muito coco, eu vou fazer carvão, né? Está utilizando o meu carvão. E aqui essa parte aqui a gente preenche de barro, né? E também vai fazer a parte da frente. E aqui também vai fazer o meu carvão. E aí 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 Essa parte da frente aqui Porque tem que segurar o barro É você colocar mais um ferro Um ou dois Que é para fazer a base Para segurar o barro que vem aqui na frente, né? Aí você ajusta o ferro Que você colocou E eu faço assim, né, gente? Não sei Cada um tem seu jeito de fazer É uma maneira mais simples de fazer, né? Depois eu vou fazer o meu pilar lá fora O pilar é diferente O pilar é mais alto Tem mais espaço É diferente Aqui é só bem para o dia a dia Música 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 Bem pessoal, acabei de fazer o fogareiro Ficou assim, ó Reboquei ali um pouco da parte da parede, né? Dá para quebrar um galho Ficou assim, meu fogareiro de duas bocas Para mim ficou bom, né? Aí eu reboquei ali, ó A parte da parede que eu falei que ia rebocar Para ficar mais bacaninha, né? E é isso, gente Meu muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau